Olha meu povo, o repórter polícia está aqui Com a viatura da reportagem Que era pra mostrar pra vocês, não é tanto a viatura É porque meus meninos aqui estão construindo um muro E aí pegaram as alheias, não sei onde diabo Vou mostrar pra vocês O que esses meninos fizeram com a viatura do polícia Olha aqui, presta atenção Olha aqui Cadê? Olha aqui, olha só, olha meu povo Presta atenção Olha aí, olha Fizeram da viatura uma caçamba É mole ou quer mais? Olha aí, olha Olha o diabo aqui, olha Olha, ô meu Deus Olha meu povo, como é que não está aqui a viatura do polícia Olha aí Rapaz, menino Nem mais de gente não, olha aí O bagaço que fizeram no povo da viatura do polícia Olha aí, olha Estão pegando areia no céu de diabo Aí fizeram, rapaz, mas menino é coisa do Meu pai do céu Olha aí É o repórter polícia Agora com a caçamba Se quiser contratar Está aí, olha Armareta de desconjuro Olha aí, olha aí